1 Tô multiplicando as notas no banco e eu só paro com 1 Bilhão no meu saldo, uma preta com tranças que joga esse 1 Tô multiplicando as notas no banco e eu só paro com 1 Bilhão no meu saldo, uma preta com tranças que joga esse 1 Um carro a mais de 200 e uma rota de fuga Scroo, no banco da frente essa mina me chupa Derretendo tudo lento, não confio nem no vento Ela aceita o movimento, gosta que eu boto dentro Gêmea corda vizinhança, meu salário vai e muda Pé de Marx no pescoço, essa lei nunca muda 1 Tô multiplicando as notas no banco e eu só paro com 1 Bilhão no meu saldo, uma preta com tranças que joga esse 1 Tô multiplicando as notas no banco e eu só paro com 1 Bilhão no meu saldo, uma preta com tranças que joga esse 1 Joga ponte, joga ponte, mano que mina é maluca Sobe e desce para não gastar da onda, bebe No fogão, joga balantelis, ok Dois tubos de lança no baile, ok Ela cai na cintura, ela canta igual Drake Ela quer ser minha chauri, ok Eu fumo maconha, mas não tô no stage Mas olha na lua, é igual um foguete Olho vermelho por causa da vez Ele é uma um brotação, vai enxergar o lazy Multiplico, chove, nota Multiplico, chove, nota Multiplico, chove, nota Multiplico, chove, nota Cheio de droga na minha back, rezo pra que a polícia não me pegue Pelo meu bairro grito fuck it up Toda essa cena sabe que é o sweat Tudo que eu lanço é lá de camilhão Eu quero dinheiro, ela quer coração Juro, mato e morro pelos meus irmãos Juro, mato e morro pelos meus irmãos Tô multiplicando as notas no banco Eu só paro com um Bilhão no meu saldo Uma preta com traças que já recebi Tchau 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 Tchau